Meus amores, vamos continuar vendo aquele vídeo, vendo o nosso vídeo, vamos continuar o vídeo da reciclagem, o vídeo do projeto Tudo Vira Vaso. Lembra que eu comecei e mostrei pra vocês tudo que eu tinha e que eu ia transformar em coisas lindas e maravilhosas? Então, vou mostrar pra vocês. Espera só um pouquinho aí que eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu transformei aqui, gente. Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essas comprinhas que eu fiz, lindas, maravilhosas, que eu não vou resistir, gente, ó. Comprei tudo isso aqui hoje. Paguei R$3,00 em cada vasinho desse, gente, ó. Olha esse aqui, eu paguei R$5,00. Lindo, né? Não resisti. Olha, esse aqui eu acho que é um Sedum, não sei qual Sedum que é. Essa daqui eu não tinha ela ainda, ó. Maravilhosa, né? Essa daqui também, ó, eu não tinha. E esse daqui que eu também acho que é um Sedum, ó. Quem souber aí, fala pra mim, por favor. Essa daqui, gente, eu não tô lembrado o nome dela. Mas me passa a dica, por favor. Tá bom? Então, mostrando pra vocês o que eu comprei hoje, né? Deixa eu tirar aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui umas coisas lindas que eu fiz. Mas, pelo menos, eu acho que é linda, né, gente? Eu acho lindo, né? Vamos ver se vocês vão gostar. Ah, vou mostrar pra vocês aqui também, ó, que eu ganhei da minha irmã Zélia. Beijo, Zélia! Ó, outra coroa de rei, segundo ela. Diz que é uma flor linda. Eu quero ver. Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou começar por esse aqui, ó. Lindão, maravilhoso. Olha que fofura. Lembra que eu mostrei pra vocês? Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha quanta coisa linda que a gente pode fazer, né? Deixa eu mostrar outra peça aqui. Maravilhosa. Olha aqui, gente. Olha que joguinho fofo que ficou isto. Olha. Fala que não ficou lindo, gente. Ó, com tão pouca coisa, gente, a gente pode fazer, ó, latinha de extrato de tomate. Pra que jogar fora se a gente pode montar um kit lindo desse pra dar pra mamãe agora, dia das mães, né? Olha que fofura. Qual mamãe que não vai gostar? Uma amiga, uma tia, que gosta de planta, gente, ganhar um milho desse? Eu acho que ia gostar. Eu gostaria de ganhar. Qualquer pessoa que traz pra mim, nossa, eu fico apaixonada. Olha aqui. Vou mostrar esse kitzinho aqui pra vocês. Vou pegar uma plantinha linda aqui pra colocar aqui dentro, né? Pra dar uma animada. Olha, gente. Olha que fofura isso. Com o quê? Latinha. Latinha. Que ia pro lixo. E virou luxo, né? Então, vamos reciclar. Vamos aproveitar. Vamos transformar tudo em vaso. Hoje é vaso. Amanhã pode ser um porta-caneta, um porta-talher, uma festinha, né? Bota algumas coisinhas aí pras crianças. Olha essas daqui. Eu fiz assim, gente. Ó, variada. Olha. Olha como ficaram lindas. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor. Olha, quem não gostaria de ganhar uma fofura dessa, né, pessoal? Tá vendo? Tem gente que fala que é lixo. Ai, credo. Compra, né? Mas pra que a gente vai gastar dinheiro se a gente pode transformar e fazer uma maravilha dessa, gente? Pra quê? Né? Olha aqui. Olha esse. Como ficou maravilhoso. Olha. Fala. Fala pra mim que não ficou lindo, gente. Olha. Umas frases bonitas que a gente pode escrever, ó. Né? Amor, paixão, vida, felicidade, né? Alegria. Tudo isso a gente pode estar escrevendo e dando de presente. Olha aquela lata de leite condensado. E as latinhas de milho. Olha como isso ficou maravilhoso. Sim, né? Olha como ficou, gente. Eu não sou nenhuma pintora, não sou nenhuma artesã chiquetosa, não, gente, ó. Isso aqui, ó, com o pincel ainda meio tremendo, que eu tremo pra caramba, ó. Mas olha que coisa linda que ficou, né? Então, gente, é por aí. É começando assim. Opa, pequeno acidente. É assim que a gente vai mudando o mundo, gente. Olha, esse daqui também, ó. Eu fiz, ó. Não ficou grande coisa, né? Olha a pet. Olha as pets. Olha aqui, a minha amiga ensinou, né? Deixa eu lembrar o nome dela. Deixa eu lembrar o nome dela. Que a Jéssica, olha a Jéssica, continua, hein? Continua com o projeto, Jéssica, também, ó. Amei as garrafas pet pra colocar o orquídeo, amiga. Tô seguindo aí seu conselho. Tô aprendendo muito com você, né? E, ah, deixa eu mostrar aqui, gente, mais uma coisa aqui que eu fiz. Lembra das garrafinhas de leite? Então, olha aqui. Olha que lindo que eu fiz. Imagina isso aqui cheio de planta, gente. Uma eu vou levar, que amanhã eu tô indo lá pra chacra. Eu vou levar e vou plantar. Depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. E uma eu vou deixar aqui em casa. Lindo, né? Tá vendo, pessoal? Gente, tá passando no jornal aí. Tá todo mundo preocupado com o nosso mundo. Tá todo mundo preocupado aí. Com tanta coisa, com tanto lixo, né? Jogado. As pessoas, as famílias. Quanto lixo. Olha o outro avião, gente. Olha o outro avião passando. Quanto lixo jogado, né? Daqui a pouco nós não temos mais espaço pra respirar. Então, acredito que a gente, se a gente fazer isso, reciclar um pouquinho, né? Ensinar pros nossos filhos. Aqui a Maria Eduarda adora. E a gente ensinar pros nossos filhos. Acho que a gente vai estar preparando um mundo melhor pra eles. E pros filhos deles também. Então, vamos continuar esse projeto lindo e maravilhoso. Agradecer, no primeiro lugar, a Deus, né? Agradecer as minhas amigas ali. As quais eu tenho aprendido tanta coisa, né? Tenho estimulado pra que eu possa estar fazendo. Pra que eu não caia numa depressão, né? Os momentos que eu tô aqui parada. Ou que eu tenho que ficar pertinho da mama. Se ela tá ali, eu tô aqui. E a gente vai trabalhando um pouquinho, né? Pra melhorar tudo isso aí. Então, meus agradecimentos a Marcia Neves, Deus e eu. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Vai lá conhecer o canal dela, que vocês vão gostar. Tem plantas lindas, maravilhosas. A Jéssica Rossetti, né? Que é a nossa amiga aí das Orquídeas. A Lady Sagaz. Foi ela que me convidou. Beijo, amiga! E a todos que me acompanham. Um grande beijo no coração de vocês, gente. Projeto... Esse projeto, gente, é lindo. E a gente não pode parar. Não pode. Eu quero mandar beijo também pra outras meninas. Eu acho que vai estar aqui. Aí o meu papel... Porque eu não lembro o nome de todo mundo, gente. Mas eu quero mandar beijo aqui, ó. Pra Elizabeth Ferreira. A que falou do avião. Beijo. Beijo, Elizabeth. A Lady Silvana. Ela me pediu beijo. Obrigada. Beijo no seu coração. Valéria Gandon. Gilvanete Silva. Sheila Cristina. Maria José. Do canal Casa e Jardim. Eu esqueci o nome dela. Da rotina. Do dia a dia. Artesanato. Beijo, meninas. Beijo, beijo. No coração de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus domine. E que a gente possa estar... Mostrando pro mundo aí. Tanta coisa bonita que a gente pode estar fazendo, né? Plantando. Cuidando, né? Eu, além de encostar das minhas suculentas, eu gosto de verduras, legumes, frutíferas, né? Faço bolo também. Faço chocolate. Faço um pouco de tudo, gente. E cuido da minha mãe. Que é o meu presente que Deus me deu. E eu devo cuidar até quando ele permitir. Então, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar o seu like. É muito importante pra gente. Eu tô felicíssima. Agradecidíssima a todos vocês. Que têm visto meus vídeos. Que têm compartilhado aí. Que têm deixado o like. É muito importante pra nós. E não deixe de visitar o canal dessas meninas. Vamos prestigiar. Vamos mostrar tanta coisa bonita que tem no mundo, né, gente? Então, um grande beijo pra todo mundo no coração de vocês. E que Deus abençoe grandemente a cada uma de nós. Beijo. Beijo.